Você já deve ter ouvido falar bastante de NFTs, desde obras de arte digital vendidas por valores astronômicos até empresas prometendo vários projetos com essa tecnologia. Só que essa onda que cresceu muito em 2021 está dando fortes sinais de desaceleração e pistas de que o melhor período para comprar e vender esse tipo de item talvez já tenha ficado para trás. Mas será mesmo que acabou o hype com os NFTs? Como é que estão os números do setor? E que futuro ele terá agora que a poeira está baixando? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Primeiro, a gente não vai conceituar os NFTs ou os tokens não fungíveis aqui nesse vídeo. A gente já tem outros conteúdos aqui mesmo no canal sobre o assunto, então eu recomendo que você veja antes ou depois como complemento. Além disso, nós não queremos convencer ninguém a investir ou não nesse segmento. Esse julgamento fica por sua conta e risco. O contexto aqui é a aparente queda do setor desses bens que são vendidos a partir da tecnologia de blockchain e representam uma arte digital, um item exclusivo de um jogo ou um personagem único de uma coleção original. E parece que quase toda grande ou pequena empresa resolveu entrar nessa de repente. Para resumir a situação, primeiro nós vamos falar de alguns números e daí expor os argumentos dos dois lados. Um que acha que o pior já passou e agora a situação vai estabilizar, e outro que acredita que o setor só vai piorar e isso era mais que esperado. Mas, segundo uma reportagem do começo de maio publicado no The Wall Street Journal, a venda de NFTs está sim despencando e em um ritmo acelerado, com o preço alto antes cobrado por tokens e coleções inteiras indo junto para baixo. Em só uma semana avaliada pelo jornal, apenas 19 mil NFTs foram comercializados por dia, o que representa uma queda de 92%, se comparado com o que acontecia em setembro de 2021. Além disso, o número de carteiras ativas que guardam esses comprovantes digitais também teria reduzido, o que indica que muita gente já abandonou esse barco e as pessoas estão comercializando NFTs entre poucas mãos. A análise é contestada por algumas plataformas de blockchain que dizem que a movimentação na verdade é muito maior do que o estudo indicou e que o mercado nem está tão ruim assim. E alguns fatores ajudariam a comprovar isso, como o recente recorde batido no setor. O metaverso Otherside, que é desenvolvido pela empresa Yuga Labs, arrecadou 230 milhões de dólares em leilão de terrenos virtuais, sendo que a plataforma onde esses terrenos vão funcionar ainda nem foi lançada oficialmente. Só que no começo de abril, outras companhias chegaram a conclusões parecidas. Segundo os analistas da CryptoSlam, 635 mil pessoas compraram NFTs em março de 2022, contra 948 mil em janeiro, sendo que o preço médio pago por cada unidade também caiu cerca de 200 dólares em média nesses dois meses. Já a OpenSea, que é uma das maiores plataformas de negociação da área, registrou um volume de vendas de 2,5 bilhões em NFTs só em março desse ano. É muito, muito dinheiro ainda em dólares, mas em janeiro ele chegava a 5 bilhões de dólares. E tem ainda a questão do desequilíbrio. São muitos NFTs vendidos a preços acessíveis, mas aí a balança muda totalmente com coleções como as da Yuga Labs, que podem custar centenas de milhares de dólares por unidade. Entre tantos dados e previsões, pelo menos uma coisa parece certa. 2001 foi o ano em que essa tecnologia realmente explodiu. As vendas de NFTs em 2020 movimentaram só 82 milhões de dólares, passando para mais de 17 bilhões de dólares em 2021. E é claro que algumas peças em especial contribuíram para isso. É o caso da colagem Every Days do artista Beeple, que foi o primeiro super leilão da área e gerou um lance de quase 70 milhões de dólares. Mas agora vamos conhecer então as duas perspectivas. O lado otimista, que é aquele a favor dos NFTs e ainda empolgado com o setor, até confirma que sim, ele está encolhendo em relação ao bom inicial. Mas isso não significa que ele vai deixar de existir, e seria apenas um movimento de contração natural, após uma empolgação que também passou um pouquinho dos limites. Esse lado da moeda acredita ainda que menos empresas e comerciantes envolvidos pode até ser uma coisa boa, já que vai deixar somente os verdadeiramente interessados no setor e reduzir problemas como especulações e fraudes. Além disso, os próximos projetos, já com empresas com os pés no chão, serão bem mais maduros do que os primeiros pacotes de NFT, além de existirem sob maior fiscalização da sociedade e de plataformas. Além disso, a volatilidade pode não ser o estouro de uma bolha, mas uma variação que já acontece no setor de criptomoedas, que inclusive estavam muito em baixa também no início de maio de 2022. Mas as ideias ainda são muitas, e muitos projetos estão em fases iniciais de desenvolvimento, inclusive aquele da própria Yuga Labs. Já o lado pessimista alega que muita gente caiu no hype e agora tem bens digitais que valem bem menos do que o preço originalmente pago. Um caso prático que resume isso muito bem é o do primeiro tweet da história, feito pelo cofundador e ACO Jack Dorsey. A venda original dele foi por um valor altíssimo, e o atual dono fez um novo leilão, mas não conseguiu nenhuma fração do preço inicial. Esse grupo acredita que o NFT é uma bolha, que se ainda não estourou, está prestes a passar por isso. Além disso, poucas pessoas atualmente movimentando as carteiras e plataformas significaria que ele é um nicho e deve ser tratado como um. Ou seja, é um ambiente que exige bastante conhecimento prévio do mercado financeiro e certeza do que você está fazendo. Muitas empresas resolveram lançar itens digitais meio sem saber o motivo, o propósito ou ter um objetivo claro, e isso mancha reputações e gera prejuízos se não for lidado do jeito certo. Os pessimistas ainda têm na manga o argumento dos golpes e hacks, que são e ainda serão bastante frequentes pela quantidade absurda de dinheiro movimentado. O roubo de carteiras virtuais por golpes de phishing, a venda de bens digitais falsos ou até a invasão a servidores dessas plataformas podem colocar coleções inteiras em risco, o que também envolve o dinheiro dos investidores. Mas independente do lado em que você está, tem uma variável em jogo aí. Ainda há promessas de que o setor de NFTs ainda será importante para o entretenimento, e que coleções vão valorizar com a expansão desses itens para o metaverso, em jogos a serem lançados ou a partir de produtos como animações. Todas essas ideias ainda são meio vagas, elas podem demorar mais de um ano e meio para sair, e são perigosas também porque muita coisa pode acabar nem saindo do papel, mesmo movimentando muita grana. Mas, por outro lado, podem ser sim uma luz no fim do túnel, e talvez uma segunda onda de empolgação com toda essa tecnologia. Mas e aí, o que você acha dessa queda na empolgação e na comercialização de NFTs? Você está do lado mais otimista ou pessimista? Esse setor vai continuar existindo por bastante tempo? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!